Oi gente, tudo bom? Antes que o ano acabe, eu preciso fazer o vídeo de Ipsy para vocês, certo? A Ipsy chegou no meio do mês de dezembro, mas estava tão conturbado que eu não consegui gravar o vídeo antes Estou gravando para vocês hoje, é dia 25 de dezembro, é Natal, minha gente, Feliz Natal para você Se você está assistindo esse vídeo em janeiro, Feliz Ano Novo para você Se você está assistindo esse vídeo em abril de 2016 Se inscreve no meu canal para você não perder mais os meus Feliz Natal em dezembro, tá bom? O link para você se inscrever no meu canal está aqui É só você clicar nesse banner, está chegando agora, aproveita, se inscreve no meu canal Para você entender melhor o que se trata, do que se trata esse saquinho rosa aqui Tem um post no blog explicando sobre a Ipsy para você, se você ainda não conhece, tá bom? Todas as minhas redes sociais eu estou deixando aqui para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que veio dentro da minha Ipsy Eu estou maquiada hoje, mas eu vou tentar fazer a resenha dos produtos na hora para vocês, tá? Então fica aí para vocês verem o que veio dentro da minha Ipsy do mês de dezembro Vamos lá! Oi gente, tudo bom? 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 Então vamos lá minha gente, vamos abrir a Ipsy, eu só descolei, tá? Ela está bem gordinha hoje e eu vou... Ah, tem... Olha! Vou pegar primeiro esse saquinho O que é isso mesmo? Oh! Pera aí minha gente, muita calma nessa hora Hi Dreamer! É o que está escrito aqui Daí a gente tira do plástico O que que é isso? Ah! A Michelle Fan mandou uma maquiagem da coleção dela de maquiagens A Michelle Fan, se você não sabe, é a dona da Ipsy, tá? Entre aspas Olha que legal, veio essa paletinha Nossa, que máximo! Shade Play chama Ai, vocês querem resenha no blog? Se vocês quiserem que eu faça resenha no blog Deixa para mim aqui nos comentários, tá? Se você ama os vídeos da Ipsy, curte! Curte muito, 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 muito Curte muito os vídeos da Ipsy para mim, por favor, para eu saber, tá? Vamos lá Aqui, ó A embalagem é assim Ai, que linda! Olha que linda! A paleta de sombras! Ah! Nossa, que legal! Aí está dizendo como que você usa o número 1, o primeiro, o número 2 Aqui, ó Número 1, número 2 Como que você faz a sequência Eu amei! Deixa eu pegar... Vieram com esses... Vieram com esses mini pincelzinhos Aqui com a da maleta, Zé! Esse daqui é Double End Tá? Vieram com esses mini pincelzinhos Ai, vocês querem resenha no blog? Me fala! Estou muito empolgada em fazer resenha disso aqui Obrigada, Michelle e fã! Muito obrigada! A gente paga, mas a gente é recompensado, né? Custa 10 dólares a assinatura da Ipsy, caso você não saiba E eles entregam em território americano e canadense, tá? Então, se você mora no Canadá Você também pode assinar a Ipsy O meu link direto está aqui embaixo no vídeo Então, é só você clicar aqui no box de informações e assinar a sua Para você poder também ganhar essas coisas Bom, chega de blá, blá, blá E vamos mostrar o que veio aqui dentro Vamos lá, gente Vou pegar o cartãozinho primeiro Ah, o cartãozinho fala de, tipo Obrigada, é um agradecimento E tem a foto de todas as pessoas que trabalham lá Gente, muito bom Aqui, vamos lá, então Ah! Ih, veio uma coisa extra aqui, ó Pera, deixa eu ver isso aqui primeiro Gente, eu amei! Olha como é que veio esse mês É um beijinho Escrito Ipsy Não sei se dá para vocês verem Aqui Não sei se vai dar para ver É um beijinho E eu amei a bolsinha vermelhinha Eu vou pegar primeiro O negócio que está aqui dentro, tá? O que que é isso? Honey Monster Mask Com Própolis Tem Própolis É uma máscara facial, provavelmente Tá? Eu não vou testar, né, minha gente? Porque máscara facial, vocês sabem que Eu faço depois um vídeo palhaço O cheiro é de Própolis mesmo Tá? Então se a sua pele está doente, meu amor Você usa Esse daqui, tá? Então essa daqui Foi o primeiro produto que veio Na minha Ipsy Vou deixar aqui, dá para vocês verem? Próximo Deixa eu pegar aqui Primeira coisa que eu peguei Nail Color Julie Vamos a mais os esmaltes Aliás, eu amei os esmaltes da Vult Que eu recebi Se você ainda não viu meu vídeo Por favor, acesse Ai, gente, não gosto muito dessa cor, não Não é das minhas cores favoritas De esmalte, tá? Eu estou com esmalte Inclusive da Vult Neste momento Não é das minhas cores favoritas De esmalte Mas eu posso depois Por uma foto no Instagram Mostrando ele para vocês Me segue lá no Instagram Dona Consumista Que assim que eu tiver uma chancezinha Eu ponho a foto dele para vocês Então, vem um esmalte Próximo O que é isso? Jersey Shore Spa Anti-aging Lip and Hand Polish Ah, que legal Você pode usar É um creme para você usar Nos lábios E Nas mãos Vanilla Bean Eu gosto do cheiro de vanilla E eu gosto também que esse produto É feito nos Estados Unidos E é cruelty free Tá? Então, não testem animais Essa marca, gente Se você quer saber Essa marca Não testem animais Vamos lá Música Música Gente, como vocês viram Esse negócio é uma coisa bem líquida O cheiro é muito bom E ele tem umas partículas Assim, de esfoliante Eu gostei Eu vou testar mais Vou fazer um post no blog Para vocês, tá? Eu gostei desse produto que veio Vamos lá para o próximo Tem mais dois O que é isso? Ah, é da Pacifica Tá aqui a marca Pacifica A Pacifica vende bastante Você acha na Target Para comprar os produtos Pacifica Eu sempre vejo O que é isso daqui? Lipstick Eu tenho Eu tô com um brilhinho na boca Mas vamos testar Deixa eu ver Ah, agora tá numa moda, né? De fazer Deixa eu parar Uma coisinha aqui Tá numa moda Aqui, ó Power of Love Dá pra ver, ó Tá? Power of Love Vamos ver a cor Ai, adoro Essa cor de batom Vamos testar Vou limpar aqui E vamos testar Música 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 Gente, gostei da cor Mas o cheiro é meio estranho, tá? O cheiro do negócio é meio estranho Porque ele é mais natural Então acho que ele não tem produto químico nenhum Gostei da cor Né? Valeu, hein? Gostei, gostei, gostei Próximo E o último Ai, que bonicinho É aqueles Como é que se fala? Finishing powder Como é que é? Pó finalizador, né? Gente, eu nunca usei isso aqui Porque eu tenho medo Que eu fique toda branca Eu vou abrir e vou testar Música Música Eu amei esse treco Eu achei que deu um brilho no olhar, hein? Eu não sei nas fotos se vai ficar brancão assim Mas eu amei esse negócio aqui Hein? Nossa, eu nunca tinha usado Eu amei É da Tarte, gente Chama Smooth Operator Tá? É um finishing powder Ó Então vamos recapitular Veio esse negócio da Tarte Este batom pacífica Eu recebi esse Máscara Mushroom Mask Com própolis Eu recebi este esmalte Que se vocês quiserem Eu posso lá no Instagram Por uma foto Eu recebi esse esfoliante Tudo isso Dentro desta bolsinha linda Que eu estou pondo aqui Tudo dentro desta bolsinha linda Adorei E extra Ainda A Michelle Phan Mandou Esta paletinha De sombras mara Gente, essa foi a ips do mês de dezembro O ano está acabando Mas eu estarei aqui para sempre Para vocês Só o ano acabou Porque eu estarei aqui Tá? Então se você gostou desse vídeo Pode curtir, 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 curtir Espero que vocês tenham 2016 Incrível Uma virada incrível Eu acho que eu ainda vou voltar aqui Eu não tenho certeza Mas se eu não voltar Eu já te desejo um feliz ano novo Tá bom? E a gente se vê em breve Com certeza Beijo Tchau